Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem... Continuar gravando, não para. Em 3D, vamos ver. Se você quiser aproximar aqui, viu, Marcelo? Pode vir, viu? Levanta. Levanta pra cá. Não tá pensativa? Ainda pra ver a boca. Você tá vendo? Olha o tamanho da bochecha dessa criança. Olha o nariz, o olhinho e a boca. Tá vendo o canto da boca? Isso daqui é o cotovelo, tá vendo o braço aqui? Vou girar um pouquinho mais só pra facilitar a vez. Visualizar assim. Olha que linda! Pegou? Deu pra ver? Tá gravando, né? Seguiu? Agora vamos ver. Parece que tá mais mentira, né? O que é a imagem aí? É. Por isso que eu tô falando. É. Ela é uma princesa, né? Ela tá bem... Bem... Olha só o perfil, ó. É. Olha como tá posando. Vocês tão vendo isso aqui? Tão. Ó. E o dedo dela? Tá em segundo braço? Tá assim, ó. Tá pra cima. Tá bem... Tá vendo a mãozinha aqui? É tipo uma leite, ó. Tá vendo a mãozinha aqui, ó? Aham. Vou mexer só um pouquinho. Pode mexer. Perdão, tá? Só pra gente pegar aí. Só embaixo que tá, em cima. Já comi dois chocolates, Fê. Tá bom? Tá bom? Tchau.